Música Esquece a ver a verdade Já misterioso que tá pronto pro compadre Gosta máscara na cara, mas não é máscara tambor Pode me chamar de Rata, Ki Kakashi O feiticeiro mais forte não é seu dia de sorte Batalha contra mim, sabe que você não pode E ele sabe que o nível do poder é God Espanca a sua cara, pra mim é como esporte Um sensei, desculpa meu chegado É que eu marquei com vocês, só que eu cheguei atrasado É que a vida tá tapando meus olhos É que a máscara tá tapando meu rosto Com a expansão de domínio tudo eu posso Te coloco no camunho, eu vou destruir seu corpo Como Jaringá, com esse Hokugan Faço você cair em frente de todo o meu poder Não visto melhor lá, a força de Shaman Você sabe muito bem que não vai poder entender Você tem meu charme, você não me para O de cabelo branco é que vocês vão temer E se encontrar em um dos meus alunos Encoste na minha frente que eu vou acabar com você Tema, quero que tema Falando meu poder, você sabe, gera problema Rera, tem fogo no suco, não, mas eu já roubei a cena Você quer lutar comigo, mas você sabe que na goiça Não vem cinco, vinte e três, nem se tivesse quarenta Tate que sangue, responde uma coisa Um par de vagabundos, o que fazer aqui? Se quer invadir minha aldeia, primeiramente Tem que passar por mim Kakashi Gojo, você não sabe quem realmente sou Para salvar o dos meus companheiros Eu estou disposto a mostrar meu valor Filho do canino, prego de Konohi Isso não é à toa, eu vou prosseguir Aquela criança que nasceu com tom Tentarão e tentarão, mas não puderam me ferir O Shinobi deve viver através de decepções Mas o terceiro deve viver através de maldições A fama de um ninja dele te conhecendo por nações O maior por todo mundo segue firme nas lições Jardim dos amassos, vem na hora de treinar Segura esse bolinho, tá na hora de brincar Meus alunos, só se ensina, eu vou me exibir um pouquinho Então é melhor agora você se preparar Kakashi Sabusa, chupo na gojo Acho que chega a hora de começar Puxa seu trago de água, com a falta efetuada Te mostra que nada para, Kakashi está na batalha Gojo, luta com o suco nessa manhã Só por sabão da velocidade na luta Você não tem chance nenhuma, te doa e perfura Pensa, mas que volta de respeito, acha que vai me ganhar só com um dedo Quem abandona os seus amigos, sabe que é pior do que o lixo Então estou disposto a falhar na missão Se for para salvar um dos meus amigos Se você quer trazer o meu final Não vai conseguir, mano, bem na moral Sou o mais forte de todo esse mundo Se quer me enfrentar, você vai passar mal Eu sou Kakashi Hataki Um ninja de verdade Relóis com sacacidade Pelo seu peito, sabe, não tem jeito Visão é gostada, sabe que não para Me chamem de ninja, delícia e perfeito Sem experiência, em campo de batalha Eu sou Satoru Gojo Só se esse encontro é minha capô Forte demais, eu sei que sou Visão é gostada, sabe que não para O feiticeiro é o mais forte do mundo Sou experiente, em campo de batalha Passarei de tudo para os meus alunos Eu me ensino Hokage E me enfrentarei em combate, sabe que não pode E todos meus alunos se tornaram o mais forte De todo mundo shinobi O feiticeiro dos seus olhos é aquele que é temido desde quando era criança Só tem uma derrota em toda minha vida E o impossível de alguém fazer eu perdendo uma briga Camões Temos a frente, a poder absoluto Se o seu corpo senta no meu voo Barreira espacial toma conta de tudo Moriu, Kujô Sua morte chegou Infração que domina, o metafísico acabou Com velocidade e facilidade Pirulito que bate, bate, bate Ninja confiador, me chamem de Gojo Quer dizer não, eu sou um Kakashi Um feiticeiro, mais forte do mundo Ele sabe que eu sou superior Canalizei seu poder Agora tem o Gojo 7 de dezembro nasceu aquele que seria o responsável por mudar balanças de poder Entre xamãs e seres amaldiçoados Nesse dia Satoru Gojo veio ao mundo E mostrou pra todos que é o feiticeiro mais bravo Porto manga, kiyoko, dois olhos Com esse sudano vou muito além Projeto estou lançado em cada partido Seu corpo mando pra outra dimensão Com Kamu e Shuriken Pronto pra disputa, e nessa luta Juro que vou acabar com o Sukuna Com força bruta, absoluta Se eu te matar sai baguia sua culpa Juro pra Jonin, de Jonin, pra Hokage Tobi pode vir, só que sempre é touch Com velocidade veja logo o Roku da me Perfurando o inimigo, com pura eletricidade Atravessar é seu peixe, eu não vou parar na metade Te coloco nunca mais, só sobre minha autoridade Assassino da Ampure, já perfeito nessa parte Não existe um inimigo que me vença no Gojo Soluto, acima de tudo Kakashi Goji, você tá no meu mundo Kakashi Hataki Um ninja de verdade Ele é veloz com sagacidade Perfundo seu peixe, eu sabe, não tem jeito Visão aguçada, sabe que não para Me chamem de ninja, de elite perfeito Sem ser experiente, é campo de batalha Eu sou Satoru Gojo Só se esse contra me acabou Forte demais, eu sei que sou Visão aguçada, sabe que não para Um vez inteiro, mais forte do mundo Sou experiente, é campo de batalha Passarei de tudo para os meus alunos